Olá Piezada, como vão vocês? Tudo bom? Então tá bom. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vou mostrar pra vocês aí um cargueiro que o nosso amigo Lohan Rodrigues mandou pra nós. É um vídeo de gotinha de um cargueiro muito top demais. Dá uma olhada pra vocês aí como é bonito esse cargueiro. Eu acho lindo demais. Dá uma olhada no vídeo aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.